O URUS lá em M2P, às vezes tá aberto, ó. Vai lá, vai lá, ô Danek, vai lá, vai lá. Ô, deixa eu falar um negócio com vocês, deixa eu falar um negócio com vocês. É só eu que não entendi que valia a praia? É, também não entendi. É, mano, então, eu tomei da praia daí, a gente. Tá vendo? Eu matei dois do Sapeca. Pegaram, pegaram a URUS? Pegaram. Meu Deus, ó o Jetta, ó o Jetta. Pera aí, o cara, pera eu na URUS daí, cara. E aí? Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Eu terminou o seu carro sem querer, é RDM, banido. O cara foi embora e me deixaram aqui, ó. Em vez de cobrar o cara lá agora, olha aí. Vai se fuder. Vai se fuder. Ah, não, mano. Ô, o cara me estacionou na sua frente aqui, GTM. O cara do Jetta, cara, me bateu na sua frente aqui, cara. Sério? É, cara, eu não fiz nada, cara. E foi embora do Jetta, que tirou o carro agora ali, ó. Mas com todo respeito... Pera aí. Só vou fazer isso, tá, mano? Cara, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. Eu vou te ajudar, velho. Eu vou desmaiar. Ajuda ele, ajuda ele. Eu vou desmaiar, vou desmaiar, pessoal. Me ajuda, me ajuda, moço. Pô, eu deixei destrancado ali pra você brincar com o carro. Vocês deixaram levar meu carro? Meu Deus. Mentira, que roubaram teu carro. Porra, deixei ali o carro. O Jetta era seu também? O Jetta é amigo seu aí, Zika? Não, não era o Jetta não. O Jetta era, não. O Jetta também. Pô, o cara pegou, me deu o maior socorro e foi embora, mano. E aí? Ele roubou o Jetta aqui? Não, mas deve ser amigo dele. Deve ser o dono, era amigo dele. A galera correndo pra cá, mano. Quando eu saí da galera, ele correndo pra cá. Que isso, mano. Você não viu uma urus ali parada, não? Então, destranquei pra vocês, brincar com elas. Sim, e aí a gente fez... O povo foi lá no... Era uma prata? Mas aí? Podia me avisar, porra. Eu vi depois, é que... Eu vi depois. Eu vi aqui agora. Ela estava aqui agora. Atrasaram o lado do cara aí, ó. Atrasaram o lado do cara aí, rapaziada. Atrasaram o papo, porra. Atrasaram o meu... E o Jetta é seu também, Zika? O seu amigo? O seu amigo ainda saiu. O seu amigo saiu. Aí, entrou no carro dele sem querer sair. Ele já me deu um soco e me desvaiou. Porra, levaram meu carro, mano. E não me ajudou, me xingou ainda. Ah, sabe quem foi? Foi os meninos que acabam de ser presos ali, tá? Quem foi esse cara? Entrega, entrega ele. Não, eu fui preso agora, mas eu não peguei carro não, cara. Estava aqui agora, Saúl, tem três pessoas correndo.